Vamos aprender um pouquinho mais agora sobre o menu interativo do seu aplicativo. Então, aqui nesse primeiro tópico, eu tenho a parte inicial que eu apresentei no vídeo anterior. Tenho essa de bandeira tarifária, certo? Essa bandeira tarifária, ela vai mostrar para você a bandeira que está vigente, né? De acordo com a sua concessionária. Então, a sua lasa, ela vai mostrar para você qual é essa bandeira. E aqui vai estar as informações sobre ela, sobre o moto de tarifa que a sua concessionária está operando no momento.